O governo ainda não explicou às pessoas, não explicou às pessoas que um trabalhador se não lhe aumentarem o salário, daqui a 5 anos a inflação a 6 a 8% vai-lhe comer 30% daquele que é o seu salário. Aquele que esteve a poupar toda a vida, daqui a 4 ou 5 anos vai perder 30 ou 40% das suas poupanças. É isso a inflação, é essa a inflação que nós vamos viver e que nos temos que preparar e que o PSD tem que estar. O PSD tem que estar do lado daqueles que têm a solução para proteger os mais pobres e os mais desfavorecidos e nós sabemos que aumentar as receitas fiscais tem que ser para ir para os mais pobres e para os mais desfavorecidos. Nós sabemos que o PSD tem essa tradição e hoje temos que mostrar que nós sabemos que aquele dinheiro que vão arrecadar deve voltar para as pessoas e portanto só volta para as pessoas se baixarmos os impostos. e Lisboa estamos a fazê-lo, já conseguimos devolver 3% do IRS e vamos aos 5%. E depois temos que liderar, liderar a nível europeu a transformação digital e climática, amiga das pessoas e do crescimento, criar empregos do futuro mas não como estes do PS, cheios de burocracia, cheios de regulamentação em que os empresários morrem de tantos regulamentos e de tanta burocracia. E depois temos a maior, diria eu, o maior desafio do nosso partido que é trazer as pessoas que já não querem estar na política para a política. E aí é a responsabilidade de todos nós, é a vossa responsabilidade mas sobretudo dos mais jovens que estão ali atrás de chegarem a cada amigo, a cada pessoa e trazê-los para o PSD, mas trazê-los para um PSD que é aberto, um PSD que gosta das pessoas e um PSD que não limita as pessoas e essa é a nossa diferença. Não queremos uma geração que pense que ser do PS como eles pensam é o futuro, nós queremos que as pessoas cheiam do PSD para mudar o país. É esse talento que vamos buscar. Mas mais do que dizer às pessoas onde devem ir, vamos construir o futuro com as pessoas. Porque se tivermos a coragem de as ouvir, como eu as ouço em Lisboa, se tivermos a coragem de entre as pessoas, de estar com as pessoas, de ouvir mesmo aquelas que não dizem aquilo que nós queremos ouvir, mas que com isso mudamos as nossas próprias ideias e fazemos aquilo que é bom para o país, então vamos ganhar. E hoje estou contigo para o que der e vier, Luís. E vou-te dizer porquê que estou contigo. Porque tu tens a fibra de um líder. A tua calma, a tua capacidade de criar pontos, a tua capacidade de ouvir são únicas. E eu tenho prova disso. Tenho prova dessa tua liderança. E por isso estarei aqui contigo, para contribuir para esse futuro do nosso partido. Para construirmos o futuro real, ganhar o país, pensar no país, pensar o país e mudar o país. É esse o nosso maior propósito, que é olhar para as pessoas. Uns pensam no poder pelo poder. Outros, como nós, pensamos no poder para servir as pessoas. Outros, como nós, pensamos no poder. Outros, como nós, pensamos no poder.